Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com o professor Tiago Amparo. Ele tem falado bastante, ele escreveu várias treves no Twitter, ele também tem publicado artigos sobre como a extrema-direita populista tem tomado as instituições, tem transformado as democracias nas quais elas estão inseridas de uma forma muito negativa. O exemplo, então, que nós vamos tomar aqui é o da Hungria e da Polônia em comparação justamente com o governo Bolsonaro, agora que seus candidatos foram eleitos para a presidência da Câmara e do Senado aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, já aproveita que você está aí e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem na descrição do vídeo e também no card final. Ah, e você também tem a opção de apadrinhar o nosso canal pelo PicPay ou pelo Catarse. Você pode contribuir com o quanto quiser e vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, vai poder ter acesso a sorteios exclusivos e conversar com a gente sempre que quiser, tá certo? Valeu, pessoal, vamos para a entrevista. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o Tiago Amparo, que está aqui conosco hoje para falar sobre a questão da ascensão do populismo de extrema-direita e como que ele vem cooptando as instituições democráticas em alguns países, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o caso aqui do Brasil, com a vitória de candidatos bolsonaristas, tanto na Câmara quanto no Senado, e uma comparação em relação, portanto, à Hungria e à Polônia, que passaram por situações similares. Tiago, muitíssimo obrigado por estar presente, é uma honra para nós tê-lo aqui como convidado, então, muito obrigado novamente e, por favor, apresente-se para aqueles que ainda não o conhecem. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Então, meu nome é Tiago Amparo, eu sou professor de Direito da FGV, da Fundação Estúdio Vargas, nas Faculdades de Direito e Relações Internacionais, dou aula de Direito Internacional, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, então, um pouco nessas áreas ali correlatas e, nos últimos anos, eu tenho estudado bastante a questão de discriminação e também relacionada a movimentos conservadores e um pouco que a gente vai conversar hoje sobre populismo de direita e o seu impacto dentro do direito também. Maravilha, e acho legal porque esse tema interessa muita gente de relações internacionais, tem surgido alguns observatórios, a gente conversou aqui com o Davi Magalhães sobre isso, a gente quer chamar mais pessoas que têm trazido essa discussão porque eu acho que ela tem sido cada vez mais necessária, não só pela importância do tema, mas porque ela tem batido a nossa porta aqui no Brasil. Eu vi que você publicou na Folha também um artigo, muito bom sobre essa questão, com essa comparação. Conta para a gente, então, o que aconteceu aqui no Brasil nesse sentido, por que a gente deve ficar com medo e quais são os indícios de que há uma movimentação mais ampla no sentido de um ataque à democracia e às instituições aqui no nosso país? Eu acho que, Lucas, a gente precisa, primeiro, é uma ótima pergunta para a gente poder analisar o contexto e onde nós estamos no Brasil 2021. Até brinquei hoje no Twitter que eu postei aquele meme do cachorro no meio do fogo, dizendo está tudo bem, it's fine, e isso é o Brasil 2021. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender o separado do joio e do trigo no sentido de que, quando a gente está falando de um populismo, o populismo, em geral, em si, ele não tem uma ideologia de esquerda ou de direita. Ele pode ser de direita ou de esquerda. E ele tem algumas características que o diferenciam, especialmente enquanto método de fazer política, né? E aí eu falo isso para a gente poder situar um pouco onde nós estamos hoje. Eu acho que uma das táticas do populismo é justamente o apelo direto ao povo, não como um ato democrático, mas de responsividade democrática, como todos os eleitos têm que ter algum nível de responsabilidade e responsividade para os seus eleitores, mas, na verdade, apelo direto à população, ao povo, em detrimento das instituições e, muitas vezes, contrário às instituições, seja o legislativo, seja o judiciário, seja a própria imprensa, né? Desmantelando e atacando essas diferentes instituições. Então, isso pode ser, claro, servir a propósito mais à esquerda e mais à direita, mas esse modo de fazer política é essa amálgama de coisas que a gente chama de populismo, né? Que alguns vão criticar por ter uma dificuldade conceitual do que significa populismo. O que a gente está vivendo hoje não é exatamente simplesmente um governo de direita, né? Acho que é importante situar isso. É um governo que utiliza mecanismos de populismo de direita e de extrema-direita justamente para desmantelar as instituições. Se a gente tivesse, por exemplo, o Rodrigo Maia, supondo o Rodrigo Maia ou o João Dória como presidentes da República, provavelmente seriam presidentes à direita, mas ainda seguindo os constrangimentos democráticos que se espera de qualquer pessoa, de qualquer político numa situação democrática. E aí, o que a gente percebe hoje no contexto brasileiro é, além do Bolsonaro, existe um, desde 2018 e antes disso, mas se teve uma crescente do bolsonarismo enquanto movimento político. E aí que, como o trumpismo, por exemplo, ele também vai numa amálgama de coisas, né? E muitas vezes uma amálgama de sentimentos de medo da população. Então, você instiga, por exemplo, medo irreais como ataque à família tradicional, medos de, como por exemplo, a ideia de um criminoso, de uma grande segurança pública que as pessoas precisam se armar. Então, existe essa questão. existe também um ataque às instituições e também um certo... teorias conspiratórias contra a imprensa, contra a ciência, contra a esquerda, etc. Então, vários desses elementos compõem a força política que a gente vive hoje do bolsonarismo. E, desde 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, a gente percebe que isso não fica somente na retórica. A primeira tentativa do presidente Bolsonaro, de forma de governar, era justamente não falar diretamente com os partidos políticos. Ele não tinha uma maioria no Congresso Nacional, mas apelava diretamente para as bancadas temáticas. Então, boi, bala e bíblia, justamente para conseguir aprovar suas pautas de uma forma mais com um apelo ideológico, com base no sobretorno das eleições. Não deu certo, porque a forma de organização do sistema político brasileiro leva a que você tenha que ter algum tipo de coalizão no Congresso, senão você não governa. E também encontrou um oponente ali, à altura, do Rodrigo Maia, que tinha maior habilidade no Congresso para conseguir se contrapor. Então, a gente percebeu que essa tentativa de ignorar o Centrão, de certa forma, e apelar diretamente às bancadas temáticas, muitas delas fazem parte, de certa forma, do Centrão. Isso não funcionou. E aí, agora a gente vê, em 2021, um governo que consegue a maioria nas duas casas. É uma maioria fragmentada e frágil. A gente precisa levar isso em consideração também, porque há fissuras internas e históricas entre os próprios partidos e políticos do Centrão. Então, a gente fala Centrão, mas não é uma coisa só. Existem diferentes tipos de partidos ali colocados e com lideranças diferentes, mas ele conseguiu, o Bolsonaro conseguiu uma vitória importante de tomada da agenda legislativa nessas duas casas. E logo no dia seguinte, depois da vitória tanto no Senado quanto na Câmara, ele apresentou uma lista de 35 projetos de lei, 35 pautas legislativas prioritárias, que vão muito nessa... tem uma parte da questão econômica e também tem uma parte de costumes, como a questão da escola, do homeschooling, da educação domiciliar, tem toda a questão de infanticídio, populações indígenas. Então, tem uma pauta de costumes, tem uma pauta forte de segurança pública com relação à liberação de armas, etc. E a minha tese é de que, claro que o casamento ali do Bolsonaro, né, pra usar uma analogia que o bolsonarismo gosta muito, que é de casamento. Então, o casamento entre o Bolsonaro e o Centrão é um casamento de ocasião e que tá muito baseado em bases que são fragmentadas e também depende muito do incentivo de recursos, de cargos, etc. Mas todas as coisas consideradas como se elas continuassem, então todas as condições permanecendo, o que a gente pode ver, e é isso que eu tenho medo também, é desse... do uso dessas instituições pro seu próprio desmantelamento. Então, justamente, uma reforma administrativa que não enfrente os problemas que o poder executivo, né, nas três esferas tem, que o Estado tem, e na verdade não enfrente alguns tribulais do oposicionalismo, etc. E que, na verdade, precarize serviços públicos e políticas sociais, a gente pode verificar isso acontecendo. Então, a gente tem várias medidas aí que podem acontecer, que é um pouco da erosão das próprias instituições democráticas por dentro. E, por último, acho que isso que é, em parte, o que aconteceu na Hungria e na Polônia, de forma diferente. Então, na Hungria, você teve um primeiro-ministro, Viktor Orban, que consegue, em 2010, uma maioria constitucional. Então, basicamente, ele consegue mudar as regras do jogo e mudou as regras do em vários aspectos, das eleições, do setor de comunicação, da própria Constituição, estabelecer uma nova Constituição. Então, ele veio com essa ativa de, que alguns chamam de legalismo autocrático, que é você utilizar instituições legais, a própria lei, a própria Constituição, para fazer ali a sua revolução, entre aspas, mais conservadora naquele país. Na Polônia foi um pouco diferente, porque não teve esse apoio tão forte em termos de maioria constitucional, mas o que você teve é um desmantelamento das instituições de checagem. Então, ataque às ativistas, sobre a sociedade civil, como também aconteceu na Hungria, ataque ao judiciário. Então, você controla o judiciário, portanto, você controla quem pode te contestar publicamente, por meio de decisões judiciais. Então, a gente percebe que a gente vê essa corrosão por dentro e a gente vai verificar, bem agora, no momento que a gente está, se o que está acontecendo no Brasil é simplesmente um casamento de ocasião para tomar ali uma parte do Centrão, querendo tomar o Congresso das mãos do Rodrigo Maia, ou, na verdade, é uma reconfiguração das forças olhando para 2021, 2022, com as faltas do governo Bolsonaro sendo colocadas lá mais fortemente. Essa comparação é muito interessante, porque, aparentemente, o Bolsonaro não teve as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, que nesses outros países, o Vitor Orbán e na própria Polônia também, eles tiveram, que era justamente o controle maior do parlamento, como é o caso ali da Hungria. Então, a facilidade com que o Orbán teve para aprovar determinadas leis facilitou muito essa erosão constitucional, democrática. Aqui no Brasil, você acha que a oposição, em alguma medida, tem alguma capacidade de intervir nesse processo, a sociedade civil tem capacidade de resistir a esse tipo de desmantelamento das instituições, caso ela venha a ocorrer, porque, apesar de tudo, ainda parece que parte da direita ainda tem uma capacidade de entender que certos limites não podem ser ultrapassados, que certas instituições ainda têm que manter alguma autonomia, uma dependência, mas o meu medo maior é justamente pelo que você falou. A partir do momento em que esse congresso é cooptado, de que forma realmente é possível pensar em alianças ou mesmo numa mobilização maior da sociedade civil, especialmente no contexto em que a gente está vivendo, em que é difícil pensar em mobilizar as ruas ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Na Hungria e na Polônia, os movimentos contrários foram, têm sido suficientes, têm conseguido vitórias, portanto, poderiam demonstrar ao Brasil que é possível traçar outro caminho? É interessante essa comparação, porque, primeiro, a gente viu na eleição para a Câmara e para o Senado que a oposição estava muito fraca em termos de mobilização dentro do Congresso, seja porque parte da oposição, na verdade, se aliou com candidatos governistas para conseguir cargos, basta ver, por exemplo, a votação na Câmara, né? O PT, né? A Raiz tentou ali, foi contra o próprio partido e mais aliado ao Arthur Lira e para conseguir ali um posto dentro da mesa diretora. Ou no Senado, né? Também há um casamento um pouco não muito usual. Agora, eu acho que, primeiro, tem um poder de mobilização, de fragmentação e possibilidade de articulação da oposição. Parte disso tem estratégia política, que a gente está vendo que os mecanismos dentro do Congresso para barrar retrocessos, eles não estão acontecendo. Por exemplo, é assustador que a gente não tenha tido uma CPI sobre a pandemia durante a pandemia, mostrando, de fato, o poder da oposição, né? E de parte do Congresso Nacional, vigiando o que o presidente está fazendo, né? Então, existem mecanismos dentro do legislativo que permitem que a oposição bloqueie, ou pelo menos ela leve discussões, né? Por meio de CPI, por meio de outros mecanismos de barrar ali que você tenha tudo que a maioria quer nesse contexto. O primeiro ato do Arthur Lira de desmantelar o bloco ali do Baleia Rossi também mostra isso, né? Primeiro, o autoritarismo dessa postura nova do novo presidente da Câmara, como também a fraqueza da oposição nesse sentido e mais ainda uma quebra da própria decoro parlamentar onde se coloca. Basta ver, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, em geral você tem o presidente de um partido, a PSDB, o ex-presidente do PT ou algo parecido, porque se entende que você compartilha o poder com as diferentes bancadas que são bancadas expressivas dentro do Congresso, mesmo ela sendo situação oposição e os cargos são pensados nesse arranjo republicano mesmo, né? No sentido de que você tenha diferentes vozes ali dentro do parlamento. Então, tem o problema de articulação da oposição. Tem o problema também de retórica da oposição, porque eu acho que corretamente a oposição investiu na questão do impeachment, porque queria pressionar o Rodrigo Maia, porque sim, há crimes de responsabilidade a serem investigados. Então, é isso, e é uma situação muito grave que a gente vive, que é necessário a gente chamar pelos nomes devidos. Por outro lado, até que ponto também houve uma mobilização forte da oposição, de fato, pelo impeachment para que fosse pelo menos aberto, né? É uma discussão, porque alguns falam que, não, na verdade a oposição queria falar impeachment, mas elas estavam pensando, para talvez a oposição já é mais interessante o Bolsonaro fraco em 2022 do que o Morão forte em 2022. Então, tem uma discussão aí importante de estratégia da oposição. O que aconteceu na Hungria é o seguinte, demorou muito tempo para que a oposição conseguisse se articular. A oposição também passou por um processo de fragmentação da velha elite política mais de oposição, mais da esquerda, que governou o país antes do Victor Orban, que teve vários casos de corrupção, então a história se repete, e que muitas vezes também eram dominados por uma elite, uma elite política de oposição, hoje de oposição, mas que não se renovou também. Então, aí a renovação veio de outros partidos, Partido Verde, outros partidos ali, de pessoas que se juntaram para a oposição com relação ao Victor Orban. Então, demorou muito tempo, e só agora, nessas eleições, nas últimas eleições municipais e para as eleições nacionais do ano que vem, que está se discutindo na Hungria, agora formalizando uma frente ampla, de fato, entre todos os partidos de oposição, considerando que cada um é um sistema parlamentarista, cada um dos distritos vai ter uma única quantidade de oposição. Por que isso é relevante? Porque você não fragmenta a votação. Em boa parte da Hungria, o Victor Orban não tinha a maioria absoluta desses votos, ou seja, se houver uma única quantidade de oposição que consiga alvanizar e juntar os votos da oposição, é possível de que o Orban perca vários distritos e, portanto, ele perca a maioria ali dentro do Congresso, do Parlamento, ou pelo menos uma maioria constitucional, e ele sai mais enfraquecido nesse sentido e tem que dividir um pouco mais o poder. Então, demora, demorou, e é claro que o sistema político é diferente no Brasil, ele tem muitos partidos, o que faz com que a consertação é difícil, é diferente. Não se espera também que seja como nos Estados Unidos, um bipartidarismo logo no primeiro turno, justamente porque tendo que ser dois turnos, a gente consegue, no segundo turno, ter um rearranjo das forças políticas. Eu acho que o que vai depender do apoio do Centrão é, se ao aprovar as pautas que o Bolsonaro quer que sejam aprovadas, se isso fortalecer o Bolsonaro a ponto de ele se tornar, se conseguisse manter esse um terço da população, um terço mais da população, o Centrão provavelmente pode ser puxado gravitacionalmente ali para o presidente Bolsonaro, porque ele vai ter uma popularidade necessária para ao menos ser competitivo em 2022. Então, a chave, o número chave ali de ouro é um terço. Se ele mantiver um terço, numa eleição que a gente está vendo pelas pesquisas preliminares, de que tem um grande número de pessoas que são indecisos, então vem entre 20, 20 e poucos por cento, ou seja, basicamente a gente está falando de um terço da população está indeciso, um outro terço está dividido entre vários partidos de oposição e um outro terço está votando no presidente Bolsonaro firmemente. Se essa configuração que se der, o Centrão provavelmente irá gravitacionalmente andar em volta como uma mosca em volta do presidente Bolsonaro, porque é onde está ali uma chance de reeleição. Então, acho que tem muito jogo ainda para 2022, eu acho que há um rearranjo da oposição mais à direita também, então a gente está falando aí de centro, centro-direita, a gente está falando de Huck, a gente está falando de João Dória e o Rodrigo Maia, o que o Dey vai fazer nesse balaio todo é algo interessante, a Semi Neto, para que lado vai? Então, acho que tem um rearranjo aí, tanto da oposição à esquerda, quanto da oposição à direita no Brasil, e o Centrão, para onde ele vai, se ele fica com o bolsonarismo até 2022, ou ele abandona o barco antes disso. Muitos fatores podem ser, podem de fato influenciar isso, né? Numa hora o dinheiro do governo acaba e os cargos também, então eles não vão conseguir efetivamente distribuir isso tanto cargo e tanto dinheiro por bastante tempo. Talvez, como eu escrevi recentemente, se você, nem tudo é dinheiro, né? Pode ser também a sobrevivência, então, e sobrevivência política, né? Então, acho que isso é importante levar em consideração também. Ou seja, estamos nas mãos do Centrão, novamente, como a política brasileira se mostrou desde 88, né? É impressionante como é que a história realmente se repete como tragédia, né? É, eu acho que a gente sempre teve, né? De certa forma, vamos lembrar que, né, o Centrão apoiou basicamente todos os governos, né? Até no momento que eles ainda eram populares, né? Então, você veio ali a derrotar a saída do governo Dilma, né? Foi muito desse arranjo também. Mas eu ainda acredito que, acho que a gente não pode ser cínico na política. A política também é pensar estratégias e pensar também ideias para o futuro. Eu acho que um governo de necropolítica, de morte pela pandemia, como a do governo Bolsonaro, merece a responsabilidade jurídica e de responsabilidade política e jurídica. E política no sentido de mostrar que o projeto de poder e o projeto de país que eles têm está errado, mata pessoas e que é importante a gente pensar outros projetos políticos. Então, a gente articular com diferentes frentes nesse sentido, isso é algo muito importante. E é muito importante também que a gente pense estrategicamente, dadas as realidades do país, né? Não tem como a gente, seja por questão de cargos e recursos, seja porque pode perder as eleições de 2022, a gente tem que ter um acordo político para que você tenha diferentes forças democráticas contra, de fato, as forças antidemocráticas que antes sejam muito tarde, porque a gente tem aumento de compra de armas e munições, a gente tem um ataque constante a instituições como a STF, a gente tem um ataque constante a instituições como a Justiça Eleitoral, a gente tem um ataque constante às lúnias eletrônicas, a gente tem ataque à imprensa. isso é uma receita para um atentado antidemocrático em 2022. Se as instituições não tiverem, instituições e políticos e sociedade, não tiverem muito atentas para a gravidade que é esse projeto político. Então, acho que a gente, de certa forma, sim, a gente está refém, mas dentro das próprias estruturas do nosso sistema político. Se a gente tivesse menos Centrão sendo eleito e a gente tivesse mais essa inovação da política, talvez essas coisas seriam diferentes. E é importante que as pessoas comuns, quando vão votar, pensem nessa articulação. Não é só o presidente, mas é renovar também o Congresso Nacional. O Congresso, só quando a gente vai olhar da questão de gênero, é ridículo. O Brasil é um dos últimos países em igualdade de gênero dentro do Congresso Nacional. Então, se a gente tivesse uma renovação política dentro do Congresso também, não só de presidente, talvez a concertação de forças seria diferente e, portanto, a gente estaria numa situação menos de refém e mais para pensar um pouco com um projeto de futuro que faça sentido. É, aquela ideia de que o Executivo quase que monopoliza as discussões políticas do Brasil. Muito pouco se coloca nas costas do Congresso e boa parte das decisões deveria ser atribuída a ele. Quando a gente fala de política externa, por exemplo, o Senado tem uma importância enorme. E, realmente, o que a gente tem a torcer agora é muito mais para uma capacidade de gerar pensamento coletivo, de gerar minimamente alternativas comuns. Porque o que a gente percebe muito, né, naquela bolha do Twitter, por exemplo, que a esquerda está completamente desfacelada. Há uma briga constante, uma questão de que quem pode ou quem deve ocupar determinada posição. E, nesse aspecto todo, não tem como ter diálogo com o centro, né? Não tem como ter diálogo nem com a centro-direita. Acho muito improvável. Fica muito longe da realidade. Enquanto a gente está falando de certas coisas, de certas pautas, eles estão falando de outras. E a gente fica nessa confusão. É, eu acho que tem uma... Existe uma cultura, inclusive, de muito grupal, assim, né? De proteção ao seu grupo, à sua ideia, ao seu líder, assim. E, de forma muito personalista, a gente vê isso também no campo da esquerda, né? E eu acho que a gente precisa retomar uma... Eu gostei muito da fala do Guilherme Bolo, recentemente, que ele disse assim, antes de falar de candidato, a gente vai falar de projeto. Qual projeto que a gente quer é que a gente possa unir diferentes forças. Quais são os antiprojetos que a gente quer combater e que a gente quer lutar contra. Também acho que tem uma coisa de... As pessoas estão sedentas de um diálogo mais próximo da própria realidade delas, né? Então... E menos da coisa de você ser paternalista com relação às outras pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evangélicos, parar de falar de evangélicos como um grupo fechado que é completamente... Que seria completamente distante da política ou alienado com relação política. É engajar efetivamente como iguais e conversar com as pessoas e trazer as pessoas com as quais você concorda. Tirar a pauta, por exemplo, corrupção, segurança pública, religião. Reestruturar essas pautas com uma pauta mais progressista, trazendo que, na verdade, falar, por exemplo, de direitos LGBTs não é ser contra a religião. Na verdade, essas coisas não são uma coisa com a outra. É ter um projeto de esquerda sobre segurança pública, junto com policiais também. A gente tem um projeto de esquerda sobre corrupção. Todo mundo fala daquela questão da meia-culpa, etc. Mas, na Hungria, a gente percebe que boa parte da discussão que motivou a ascensão do Victor Orban é dizendo que os socialistas eram corruptos, etc. E foram, em certa medida, também corruptos. Então, isso ganha uma apelo da população, mesmo sendo o Victor Orban claramente adepto também de corrupção. Tem vários casos complicados com parceiros e amigos do Victor Orban. Ou seja, a gente tem uma dominação de algumas pautas por campo mais à direita que o campo progressista precisa se retomar não para se vender, para diminuir a sua visão progressista sobre as coisas. Na verdade, para imprimir uma visão progressista sobre as coisas. Porque progressismo nada significa que a gente... Ele significa simplesmente que a gente quer mudar a sociedade, promover a mudança social e de que mudança social é possível. O progressismo é o antifatalismo. Ou seja, a ideia de que a gente... Não é que a gente está parado aqui refém, na verdade. A gente pode pensar um outro projeto de sociedade. É o que eu sempre leio, por exemplo, o SUS foi produto de uma ideia progressista. Então, é o maior sistema público de saúde com mais de 100 milhões de pessoas. Público universal. Então, é uma ideia progressista. E você vai perguntar para as pessoas comuns, as pessoas são a favor do SUS e querem que elas continuem. O Datafolha perguntou para as pessoas se elas querem que lidem com segurança pública, com armas ou com política social. Isso em dezembro de 2019, o Datafolha disse que é uma parte da pessoa que são a favor de política social para combater segurança pública. Não é para sair atirando nas pessoas. E acho que é importante desmantelar isso e ter uma conversa... Não é diminuir o nível da conversa, mas ter uma conversa que, de fato, chegue nas pessoas. Olha, a gente está querendo construir políticas como o SUS, a gente está querendo construir políticas que não seja matar as pessoas, mas que, de fato, traga mais segurança para você, mais armas traz menos segurança. Então, um discurso que, de fato, a gente pensar, por exemplo, sistemas de combate à corrupção que sejam não baseados num ativismo judicial alá Moro ou alá Labajato, reconhecer os erros e os crimes que foram cometidos dentro do contexto de corrupção e pensar estratégias de anticorrupção que façam sentido para as pessoas entenderem. E isso é uma visão progressista que a gente precisa retomar essas pautas. Não é se vender a uma pauta de direita, mas, na verdade, é repensar como que a gente consegue explicar para as pessoas e para o eleitor que é necessário mudar isso. E também a gente pensar em renovação dentro dos próprios partidos de esquerda. Eu acho que é importante... Se a gente não tiver uma renovação clara, como a gente viu na Hungria, de várias pessoas mais novas se candidatando por partidos recentes, a gente não vai conseguir, de fato, ter uma mudança dentro do Congresso Nacional, mesmo das legislaturas estaduais e municipais. A gente teve um pouco de fôlego de alguns lugares de renovação nas eleições locais, municipais, e é importante que isso chegue dentro do nível nacional. Porque, sem isso, a gente não vai conseguir, de fato, mudar o parâmetro de discussão sobre o lugar do Brasil, do projeto de país e o lugar do Brasil no mundo. A gente percebe que, agora, com a perda das eleições pelo Trump, o Brasil já tenta se realinhar como um dos líderes do conservadorismo mundial, de uma visão supostamente antiglobalista, antiglobalistas internacionais, etc. negacionista do clima. E a ala mais progressista precisa pensar um projeto também de país para o mundo que seja contra todas essas coisas, e que a gente consiga construir um outro projeto ambicioso de país. E eu acho que, por exemplo, nos últimos anos da Dilma, especialmente no governo Dilma, você teve ali uma autocontenção da política externa como algo não tão relevante. E a gente teve, na política externa do Lula, uma expansão grande, uma visão mais estratégica, de tentar se colocar em instituições internacionais, de fazer diálogo sul-sul, especialmente com o continente africano, etc. E acho que a gente precisa ter uma visão ambiciosa de política externa, que a esquerda não está conseguindo produzir nos últimos... não conseguiu produzir no governo Dilma, e é necessário que a gente retome também, para que a gente consiga combater esse conservadorismo internacional, do qual se alimenta também o presidente Bolsonaro. Isso, o Tiago deu a trilha aqui para a gente completa, já deu todo o mapa do caminho. Falta a gente começar a sentar e realmente conversar e determinar, trocar mais ideias, se agrupar, pensar no coletivo. Os mandatos coletivos têm sido uma opção excelente, o PSOL tem participado de uma forma muito ativa nesse sentido. O PT, eu sei que tem também uma juventude do próprio partido que tem pensado em novas alternativas, o PSOL-IDEM. Existem movimentos de renovação partidária, mais liberais, mais à esquerda, e todos eles são importantes, porque ali tem um debate muito forte. E, dentro do que você falou, eu acho que é isso. Não tem outra opção. A gente não pode ficar dentro dessa perspectiva fatalista de achar que já foi, já perdemos, já era, agora a gente tem que lidar com o pior. Não, a gente pode minimamente tentar transformar. Agora seria justamente o momento de combater mais objetivamente isso para que a gente não tenha consequências tão ruins no futuro. Então, obrigado pela sua contribuição, Tiago. Foi um prazer enorme te ouvir. Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Imagina, eu adoro assistir seus cursos, estou assistindo todos, leio todos os artigos, sou fã mesmo. Então, obrigado e espero que... Até uma próxima. Obrigado. E aí E aí Se inscreva no canal.